Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal Do enfermo e do são Pro rico e pro pobre Um só coração Então vou Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Não é Natal Que seja feliz quem E você fez E você fez E você fez O ano novo também E você fez O ano novo também E você fez É Natal